Yeshua nos libertou da lei Argumento Yeshua nos libertou da lei mosaica Textos usados Romanos 7,4 Vós está imortos para a lei pelo corpo de um Messias Romanos 7,6 Agora estamos livres da lei Romanos 8,1,2 A lei do espírito da vida em um Messias Yeshua me livrou da lei do pecado e da morte Gálatas 3,13 O Messias nos resgatou da maldição da lei Refutação Romanos 7,4,6 Para entendermos essas palavras de Shaul antes precisamos entender o exemplo que ele mencionou antes Shaul cita a Torá no que diz respeito ao casamento versículo 2 afirmando que pela lei a esposa está ligada ao marido enquanto ele estiver vivo e se ela viver com outro homem nesse contexto ela será considerada uma adúltera porque ainda vive o marido mas se o marido morrer ela não será considerada uma adúltera se vier a casar com outro homem ela estará livre da lei que a mantinha ligada ao marido o que Shaul quis dizer com morremos para aquilo em que estávamos retidos notem que ele fala a respeito dos judeus pois todas as vezes que usa termos relacionados ao pronome nós ele trata dele e de seus irmãos compatriotas o que realmente mantinha retido os judeus Shaul responde no verso 5 porque quando vivíamos segundo a carne as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte no exemplo do casamento quando o marido morre a esposa também morre para a lei que a mantinha retida ela está livre desta lei podendo pertencer a outro homem mas a lei a mantinha retida em que ou melhor em quem em seu marido ela estava ligada a ele pela lei e a lei mantinha os judeus retidos em que em suas paixões pecaminosas realçadas pela Torá isso é a Torá revela o pecado e se eles permaneciam nestas paixões permaneciam também mantidos em prisão pela lei que os acusava não era a lei que os fazia pecar ou que os mantinha no pecado mas o pecado deles é que os fazia retidos em suas paixões pela lei assim como o marido vivo fazia a esposa retida a ele pela lei se um judeu por seguir suas paixões pecaminosas vivesse no adultério ele estaria preso ao que a lei diz sobre adultério se um assassino em sério permanece em seu pecado ele estaria preso ao que a lei diz sobre assassinato se um ladrão permanece roubando ele estaria preso ao que a lei diz sobre roubo e assim sucessivamente mas quando o pecado perde o domínio sobre a pessoa também ela morre para aquilo em que estava presa isto é para a lei diz sobre o pecado em que ele esteve presa sua paixão carnal logo está também morta para esta lei e uma vez livre Shaul conclui dizendo o seguinte no verso 4 assim meus irmãos também vós morrestes relativamente a lei por meio do corpo do Messias para pertencer diz a outro a saber aquele que ressuscitou dentre os mortos a fim de que frutifiquemos para Deus ele usa o mesmo argumento sobre o casamento ou seja assim como a esposa está livre da lei que a mantinha ligada ao marido que agora está morto e podendo pertencer a outro assim também a pessoa que está livre da lei que a mantinha ligada ao domínio do pecado que agora está morto podendo também pertencer a outro para que alguém possa pertencer ao Messias o domínio do pecado deve morrer fazendo com que a pessoa também morra para a lei que a acusava justamente do que ela estava presa pela lei tudo por causa da sua decisão em permanecer no pecado a pessoa se faz prisioneira da lei ao decidir permanecer ligada às suas paixões Romanos 8 versículos 1 e 2 os anomistas gostam de usar este texto para afirmarem que a lei aprisiona a pessoa no pecado e na morte como eles gostam da teologia do isola textos não compreendem que Shaul não trata da Torá neste texto mas de uma lei que ele mesmo define assim nos versos 20 e 21 do capítulo 7 ora se eu faço o que não quero já o não faço eu mas o pecado que habita em mim acho então esta lei em mim que quando quero fazer o bem o mal está comigo e continua nos versos 22 e 23 porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros e o que é a lei do espírito da vida a qual lei Shaul se refere ao dizer no verso 14 porque bem sabemos que a lei é espiritual mas eu sou carnal vendido sobre o pecado a resposta está no verso 12 assim a lei é santa e o mandamento santo justo e bom será que esta é a mesma lei mencionada no verso 2 do capítulo 8 claro que não Shaul diz que a Torá a lei do espírito em Exua a lei espiritual na qual ele tinha prazer esta lei é que o livrou da lei do pecado e da morte simples assim Romano 6 versículos 16 a 18 não sabei vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer sois servos daquele a quem obedeceis ou do pecado para a morte ou da obediência para a justiça mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues e libertados do pecado foste feitos servos da justiça Romano 6 versículo 20 porque quando ereis servos do pecado estáveis livres da justiça Romano 6 22 e 23 mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna pelo Messias Exua nosso Senhor Romano 7 versículo 7 a 9 que diremos pois é a lei pecado de modo nenhum mas eu não conhecia o pecado se não pela lei porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento despertou em mim toda a concupiscência porquanto sem a lei estava morto o pecado e eu em algum tempo vivia sem lei mas vindo o mandamento reviveu o pecado e eu morri Romano 7 11 porque o pecado tomando ocasião pelo mandamento me enganou e por ele me matou Romano 7 versículo 13 e 14 logo tornou-se-me o bom em morte de modo nenhum mas o pecado para que se mostrasse pecado operou em mim a morte pelo bem a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno porque bem sabemos que a lei é espiritual mas eu sou carnal vivendo sob o pecado Romano 7 17 de maneira que agora já não sou eu que faço isso mas o pecado que habita em mim Romano 7 20 agora se eu faço o que não quero já não faço eu mas o pecado que habita em mim Romano 7 23 mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros podemos observar nestes textos que Shaul em momento algum fala que a lei é algo ruim ou que foi abolido ele faz uma referência ao fato de que a lei nos mostra o que é pecado transgressão da lei e lemos também em 1 Coríntios 15 56 ora o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei duas traduções do originais o ferrão da morte é o pecado e a tortura do pecado é a Torá o aguilhão da morte é o pecado e o pecado deriva seu poder da Torá agora observem o texto na tradução linguagem de hoje o que dá a morte o poder de ferir é o pecado o que dá o pecado o poder de ferir é a lei a força do pecado é a Torá porque ela mostra o que é realmente o pecado sem cortes sem disfarces pois foi Deus quem estabeleceu a Torá e não o homem o pecado só tem força pelo conhecimento da Torá pois na Bíblia quem é a verdade de Deus pecado é a transgressão da Torá 1 João 3 versículo 4 o que é a lei do pecado é o pecado revelado pela lei pois pela lei se conhece o pecado por isso pecar significa transgredir a lei se alguém vive no pecado este está preso pelo pecado que há na lei não adulterarás qual o pecado deste mandamento adultério logo quem vive no adultério vive aprisionado pela lei do pecado que diz para o transgressor você está em adultério você é um adultério Gálatas 3 13 ao homem que estiver no Messias jamais lhe será imputada qualquer maldição prescrita na lei de Deus para os desobedientes fomos revestidos pela graça quando nascemos de novo isto é quando fomos transformados pelo espírito do eterno para que? apenas para não sermos armaduçoados por causa da desobediência? verso 14 Yeshua o Messias fez isto para que em união com ele os gentios pudessem receber a bênção anunciada a Abraão a fim de que mediante a confiança e a fidelidade recebêssemos o que for prometido isso é o espírito e estes que insistiam em permanecer nas obras da lei não poderiam ser resgatados pela obra redentora do Messias pois não buscavam refúgio na graça de Deus para alcançarem a justificação tendo fé nele mas em suas próprias práticas religiosas a maldição que a Torá trazia era por causa da desobediência que é o pecado que é a transgressão da Torá o Messias nos resgastou desta maldição causada pela desobediência que é o pecado que é a transgressão da Torá se o eterno nos fosse imputar as maldições da Torá por causa da nossa transgressão estaríamos perdidos o Messias não somente nos resgatou desta maldição mas também do poder do domínio do pecado que é a transgressão da Torá sendo assim não podemos viver na prática da transgressão da Torá mas se a transgredimos temos um advogado para com o pai Yeshua Hamashia o justo 1 João 2 versículo 1 retornemos façamos Teshuvah Teshuvah